Olá, meus eliznáticos! Mais um Lili na cozinha para vocês e vamos aprender a fazer banana da terra empanada? Então, vamos lá para o vídeo! Olá, meus eliznáticos! Vocês vão precisar de três bananas da terra, essas bananas grandonas que a gente cozinha E não sei como é o nome aí na sua cidade, mas aqui no Nordeste é banana da terra, tá? Três bananas da terra, canela em pó, eu vou usar farinha de rosca, dois ovos, tá? Batido Eu cortei a banana da terra no meio e tirei algumas lascas grossas da banana Bati o ovo, tá? Geralmente eu coloco um pouquinho de açúcar no ovo, mas hoje eu não quis colocar Então, bati os dois ovos e agora eu vou colocar a farinha de rosca nessa vasilha um pouquinho Vou colocar muita não e eu vou adicionar canela em pó na farinha de rosca Canela em pó é opcional, tá gente? Fica a seu critério Eu coloco canela em pó na farinha de rosca porque aí, quando você vai fritar, dá um gostinho a mais no empanado, tá? E como é banana, eu sempre gosto de comer banana com canela, então eu coloco na farinha de rosca Então vocês colocam, é opcional, tá bom? E agora, eu vou ajeitar aqui e poder começar a empanar nessa banana Então, eu pego a banana, vou, passo primeiro no ovo Tem gente que passa na farinha primeiro, depois no ovo Eu gosto de fazer mais com a farinha de rosca e o ovo, tá? Então, eu vou pegar um garfo Eu fui a colher, não sei o que eu fui pegar Então eu vou empanando as bananas Uma por uma, como vocês estão vendo aí Eu fui pegar a colher A doida E assim, você vai empanando banana por banana, tá? Eu vou fazer fazendo aqui pra vocês verem como é que eu faço Yeah Baby, girl, you're so damn fine, though Wanna know if I can hit it from behind, though I'm sippin' on you like some fine wine, though When it's over, I press rewind, though Talkin' bands I got it Benjamins In my pocket I prayed in my truth for some robbers And he's playin' Batman Fatty's gonna rob him Yeah I got the Glock in my robbers 17 shots, no 38 Agora é o de fritar Eu já tava pensando que tinha gravado Mas não tinha Eu tive que voltar novamente a fritar Certo? Por isso que já tem uma aparecendo aí Então eu vou colocar no óleo bem quente as bananas Eu não encho a frigideira muito de óleo Porque não tem necessidade nenhuma, tá? Então eu vou colocando aí Esse daí já tá bem frita E eu gosto dela bem frita, tá, gente? Não foi porque queimou, não Porque eu gosto dela bem douradinha mesmo Mas vocês podem fazer do jeito que vocês gostam, tá? E eu vou colocando aí pra fritar Na frigideira Como se fosse, tivesse mesmo fazendo um frango panado Ou uma carne panada, tá? Você vai colocando aí banana por banana Bom, meus amores, tá aí minha banana fritinha pra vocês, tá? Eu gosto dela assim, bem fritinha mesmo, né? Com essa cor moreninha E fica uma delícia, tá? Joga canela com açúcar em cima Hum, maravilhoso Então é isso aí, meus amores Essa é minha banana empanada pra vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dê seu like aí Pra eu saber que você tá gostando de mais o vídeo, tá? E aqui sempre vai ter o Lili na cozinha pra vocês Então ative o sininho E beijinho, beijinho Fica com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau